...quando é a dupla, beleza? Ó, manda um abraço pra nosso amigo Leomar aí Que os demais eu já tinha visto, beleza? Então, manda um abraço também pra nossa amiga Eu esqueci o nome da minha amiga ali, ó Nossa amiga Marilu Né? E a galera aí, beleza? Obrigado aí Pela oportunidade aí que o nosso amigo Sérgio Nos deu aí, beleza? Obrigado a todos, um abraço a todos aí Porque eu fico feliz quando eu venho aqui A gente encontra todos os amigos Né? Do passado Beleza? Obrigado Gente, aproveitando os salinos aqui, ó É o seguinte Nós estamos fazendo um trabalho aqui no sítio cercado Tá? Não sei se vocês já repararam Que eu tenho um camaramém aqui, né? Esse camaramém aqui é o Júlio Eros Então a gente tem um trabalhinho Nós gravamos Todas as duplas que passam por aqui Tá sendo gravada E daí se vocês quiserem encontrar É só vocês irem lá na ATV E vocês vão estar encontrando o trabalho que está sendo feito aqui Só pra vocês terem uma noção Duas semanas que nós gravamos o programa aqui Nós tivemos mais de duas mil visitas O pessoal que cantou aqui foi visitado mais de duas mil vezes Então a coisa é legal, a coisa é boa Então as duplas que estão As duplas que estão subindo aqui, gente, ó Vocês estão sendo filmados, monitorados E vocês estão lá na ATV Que é uma televisão net Tá bom? Quem quiser acessar ATV no Google E vai encontrar lá A galera O meu amigo Salinas O meu amigo João O João Que é o do Norte O João da Gaita O Jorginho da Gaita Tá todo mundo lá Beleza? Obrigado, Salinas Obrigado Vamos rodar o bingo, né? A gente chama uma tomada